A juíza eleitoral Daniela Maria Kruger, responsável pela 73ª Zona Eleitoral, que compreende Pato Branco e Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul e Vitorino, nos atendeu para falar sobre a reta final das eleições. Propaganda nas redes sociais ainda é possível até amanhã. Essa propaganda em rede social pode estar ocorrendo até a véspera, outro tipo de propaganda. O que se encerra é televisão, rádio. Bom, e nas redes sociais isso até o sábado? Isso, isso, até a véspera de eleição. Postagem no dia da eleição não pode? Não, não, já não é mais permitido, senão pode já ocorrer a infringência legal. O ideal, candidatos e eleitores não realizarem aglomerações no dia das eleições. Temos que cuidar com a famosa boca de urna, então o que a gente pede, que recomenda se o eleitor saia da sua casa, se houver necessidade do transporte público, que em algumas localidades nós tivemos que solicitar auxílio para a prefeitura, ele pode com familiar, ele pode sozinho, ele pode transporte público, mas que ele vá, o que é a recomendação aqui da justiça eleitoral? Que ele vá e ele cumpra o dever dele como cidadão, votando, e retorne para a sua casa como um dia normal e aguardar o resultado da eleição e posteriormente, se quiser, fazer uma comemoração que ele faça, mas que ele respeite esse dia que é tão importante para todos nós. Mesmo permitida a manifestação silenciosa, a magistrada chama a atenção para prevenir possíveis abusos. Pode até se manifestar, mas assim, a gente está pedindo que não ocorra, porque assim, os cabos eleitorais já estarão provavelmente com camisetas e tal, nós tivemos já algumas ações judiciais envolvendo essa questão de irregularidade em camiseta, boné, boto, então o eleitor eu acho que ele não precisa no dia da eleição se sujeitar a sofrer alguma penalidade. Para os candidatos, a campanha no domingo já terá terminado. O candidato ele vai, né, o que ele não pode ficar fazendo é pedindo voto na hora. Eu entendo também, inclusive, o nosso período eleitoral ele é longo, acredito que o trabalho que poderia já ter sido feito com a parte dos candidatos, com a população de convencer a votar nele, já ocorreu. Não vai ser no dia da eleição que ele vai convencer alguém com as propostas dele. Então, o candidato também está bem orientado, já acredito eu, pelos partidos, as coligações, né, com os advogados, enfim. Acredito que aqui na nossa região a gente não vai ter esse tipo de problema. O voto consciente do eleitor é a forma democrática que o cidadão tem de ajudar a construir um futuro melhor. A recomendação é aí um voto consciente, um voto pensado. Hoje em dia nós temos muitas opções de candidatos, né, candidatos e vereadores aqui na nossa comarca muitos. Eu acho que dá para fazer uma boa escolha nisso, né, e não pensar somente num benefício pessoal que eventualmente ocorreu durante a campanha ou pode vir a ocorrer posteriormente, mas pensar para a sociedade, para o bem maior aqui. E aí E aí